Então vamos embora, olha aqui ó, a verdadeira finança da zona, fala aí seus amantes de cachaço. Preço do baldinho. Exatamente, acompanho vocês desde quando o Pedrão tinha engolido o Faustão e usava relógio e parede no pulso. Eita! No último episódio, tu era muito gordo, né? Era bastante gordo. Tu era gordo assim, de as pessoas tu chegarem aos lugares e os caras, olha ali o gordo vindo ó. 120, mas não era, era bem distribuído também. Não, mas era feio. Não era aquele gordo tão gordo. Não, mas era nojento, deixa eu olhar. Almoçar contigo era brabo. Eu não tenho essa memória. Eu comia pouco. Eu comia pouco. Eu comia pouco. Eu comia pouco, não comia muito. E deixava todo mundo na mesa constrangido, mas hoje tu tá bem. Não, era sempre um cara muito educado. No último episódio eu percebi que existem algumas dúvidas em relação aos locais de entretenimento adulto na minha cidade, sou carinhosamente apelidado de somelinha de puta. Portanto, vou contar um pouco da minha experiência de quase 15 anos frequentando puteirinho pelo menos duas vezes na semana. Zonista. 15 anos, duas vezes por semana. Incrível. Quatro semanas por mês, oito vezes por mês. Vezes doze? Quarenta e oito. Duzentos e seis vezes por ano. É isso? É, tu já fez lá em cima. Isso aí tá corretíssimo. Vezes quinze? Três mil? Seis cincs. Mais de três mil. Mais de três mil check-in em puteiro em quinze anos, isso que nosso amigo tem. Caramba, estupidez. Vale a pena ouvir a opinião dele, né? Certamente é um especialista. Temos que escutar. Temos um doutorando. Na média. Exatamente. Primeiro, na minha cidade, o balde de cerveja com cinco e não com seis. Ok. Tá errado. Começa por aí. Balde, presume, fardinho, né? Eu acho que não. Balde ou balde. Eu acho que cinco é um número mais cabalístico. Eu acho que tem que ser um número ímpar. Porque falta uma pra tu pegar outra depois. É. Para, acaba. Cada um toma três, vamos mais um? Não. Não fez sentido o que eu falei. Valor médio do baldinho. 120 pila mais 10% do serviço. Importante. Número mínimo de amigos pra um puteiro? Dois. Máximo cinco. 120 por cinco, cara. Dá 20 pila. Uma conta rápida. 12 por cinco. Quanto dá? 30 dá 150. 25. Dá entre 22 e 25 reais. Por cerveja. O antigo keep cooler foi substituído por drinks, mas o golpe é o mesmo. 130 pila cada drink, em média. 130 pau, um drink, numa zona. Caralho, velho. Tão bom. Considerando. E agora vem uma análise mais profunda aqui, ó. Considerando as três principais zonas da cidade, o valor da entrada fica assim. Na melhor de todas. 150 pra entrar e vira 120 em consumação. Ótimo. Já sai um baldinho. A custo-benefício. Sempre entrar, consome 80. E a que funciona em horário comercial, 50 pila pra entrar, consome 50. Ah, e aparentemente todos os donos de zona por aqui concordam com o Potter. 95% da mulherada está sempre muito bem vestida. Costumo dizer que quanto mais elegante, mais caro é o boleto. Se quiserem, tem algumas histórias curiosas desses 15 anos da noite. Um abraço. Não, é óbvio que a gente quer. Mateus de Floripa e pode falar meu nome sem problema. Não, Mateus. Vem te embora. Zonista. Vem te embora. Pô, isso aí é um mundo que as pessoas não dão muita bola. É uma das profissões mais antigas da história da humanidade. Lida com o prazer que todo mundo quer. Prazer, eu digo, do corpo. O Arthur não quer. É uma das chagas humanas. O sexo. Eu e o Arthur, a gente fez um texto de sexo com humor. Padre Chagas. E era uma angústia pra muita gente. Doença de Chagas. As pessoas se levantavam no meio do show e iam embora pra gente falar de uma maneira tão explícito de sexo que elas ficavam incomodadas. Sexo é uma incomodação. Poucos têm capacidade de falar de sexo abertamente. Poucos têm. Poucos. O Caixa Preta tem. O Potter, ele tem um dom. Um dom semântico da comunicação dele. Ele vai falar uma coisa agora tu vai notar. Olha só. Nós estamos num ambiente... Não interessa qual homem. Nós estamos numa casa, sentado e roda uma mesa e um é publicitário, o outro é dentista, o outro é advogada e tem uma pessoa que tem uma empresa de caminhão e tal, o Potter, eu e tu. Em algum momento, em algum local, o Potter vai introduzir o assunto sexo, eu e tu vamos ficar constrangidos, mas rapidamente ele vai capturar a mesa inteira nisso e as pessoas vão começar a se revelar. E eu vou começar a pensar, eu sou um idiota, porque eu tô aqui cagado tentando flertar e o cara me larga chupar a buceta e todo mundo fala sobre o assunto. Ele com naturalidade conduz as pessoas em direção ao sexo. É impressionante. Tinha notado isso já? Chupar o quê? Parou ali. A última... A única palavra que eu tava falando. É impressionante. Essa cena eu já vi umas 10 vezes acontecer. É impressionante. No mínimo. Impressionante. No mínimo. É bom, é bom, é bom ter eu como amigo. Quebra gelo. Quem me falava isso aí era o Davi também. Davi me falava isso aí. Cara, é impressionante o que daqui a pouco tá todo mundo falando um monte de putaria. É. Incrível. Assim, claro que sempre é pior pra mulher, né? Contar o que fez, assim, as coisas contando. É que o Potter, ele, 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 na... O filtro dele, quando ele conversa com alguém, ele elimina a questão... Várias coisas constrangedoras são eliminadas no filtro do Potter. Porque as coisas só são constrangedoras porque a gente não fala sobre. E como ele fala sobre, ele quebra o constrangimento de cara. Só que isso coloca ele 100 metros na frente de qualquer outro ser humano, porque tá todo mundo cagado, entendeu? E aí ele vem... E aí, tu tá chupando pau? E aí pronto, desanda. É, não é exatamente assim. Não, não, não é exatamente assim. A dica é começar pelos caras também. Só ele sabe o tipo isso. O namorado. Quer saber da namorada do cara? Começa pelo namorado. O namorado vai se entregar. É ele que vai começar a te dar uma informação. Se atira. É ele, ele que vem. Pra manter no assunto. Não é pra comer gente, isso aqui não serve nada pra comer gente. Não, não, não. É quebra gelo. É pra transformar a mesa numa coisa interessante. Pra transformar a mesa.